Os relógios dos estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país serão adiantados em uma hora à meia-noite deste sábado, por causa do horário de verão. A mudança vai até o dia 16 de fevereiro de 2014. Norte e Nordeste não participam do horário de verão. Tocantins e Bahia que aderiram ao horário em anos anteriores também ficarão de fora da mudança. Por conta disso, a população dos estados não participantes, como Piauí, deve ficar atenta ao funcionamento, por exemplo, dos bancos, correios e aeroportos. Nos correios, a alteração é de acordo com o SEDEX. Os bancos abrem e fecham uma hora mais cedo, de acordo com o Banco Central. E nos aeroportos, os voos chegam uma hora mais cedo e decolam uma hora adiantados. O objetivo do horário de verão é aproveitar os dias mais longos do ano, que são aqueles com maior tempo de iluminação solar, para diminuir o consumo de energia elétrica no horário de pico, que vai das 6 horas da tarde às 9 da noite. A redução durante a mudança deve atingir cerca de 5% nos estados participantes. Obrigado. Obrigado.